Esses dias, em um intervalo, em um dos meus cursos, um jovem se aproximou e falou assim Gilberto, por vezes me falta coragem de falar, me falta coragem de dar o meu ponto de vista e ele falou aquilo de uma forma tão emocionada que eu até fiquei com vontade de gravar um vídeo sobre como desenvolver coragem. São cinco passos tão simples para você desenvolver em você um sentimento de coragem em entrar em ação. Então eu vou compartilhar aquilo que eu ensinava há muito tempo atrás em alguns cursos que eu ministrava. Eu ministrei um curso que as pessoas tinham que quebrar uma tábua de uma polegada. Ou seja, mesmo que a pessoa nunca tivesse feito nenhum tipo de aula de artes marciais, eu ensinava técnica e em 15 minutos ela aprendia a técnica e ia lá e quebrava uma tábua como se fosse um artista marcial. Também eu ajudava as pessoas a caminhar sobre oito metros de brasas incandescentes. Elas aprendiam a entrar no estado emocional, no estado químico do corpo diferenciado e aí elas caminhavam então sobre brasas. Os cinco passos são, primeiro, você precisa ter um propósito, ou seja, uma razão por que você vai fazer isso. Então, quando nós íamos fazer, por exemplo, a dinâmica da quebra das tábuas, eu pedia para as pessoas imaginarem um objetivo que elas queriam com aquela atividade. O que é representar conseguir quebrar aquela tábua? E para alguns significava tomar a decisão que tinha que tomar dentro do ambiente de trabalho, às vezes é ter uma conversa com alguém que estava adiando há muito tempo, às vezes a pessoa era mudar a vida, às vezes era parar de fumar. Então, qual é o objetivo, qual o propósito que você vai colocar para aquela ação acontecer? Porque se tem um objetivo maior, isso já começa a alterar a química do seu corpo, os hormônios do seu corpo. O segundo passo importante, assim que você tem um propósito, é estabelecer o ritmo das ações, ou seja, o que precisa ser feito. Então, por exemplo, se eu estou numa reunião e eu quero falar com o meu diretor, então eu preciso imaginar o seguinte, bom, eu tenho que falar sobre esse tema, eu tenho que chamar o nome dele, falar qual é a minha proposição e depois ouvir o que ele tem para dizer. Aí, uma vez que você estabelece as ações que você tem para fazer, você vai para o terceiro passo. O terceiro passo é de visualização, é você se imaginar fazendo isso dentro da sua própria mente várias vezes. Por quê? Quando você imagina para o seu cérebro, ele não sabe se essa imaginação for bem feita, ou seja, colorido. Seu cérebro não sabe se aquilo de fato é só imaginação ou se de fato está acontecendo. Então, ao imaginar de forma colorida, bem viva, você fazendo várias vezes, você está treinando no seu cérebro para que aquilo aconteça na vida real. Então, a visualização criativa, que é uma técnica de você se imaginar fazendo várias vezes antes, te prepara para a ação. O quarto passo é aprofundar e intensificar a respiração. Por exemplo, na hora que as pessoas iam caminhar sobre as brasas, elas treinavam... Essa respiração profunda, rítmica, vai fazendo o quê? Acelerar o lançamento de hormônios na sua corrente sanguínea e vai preparando o seu corpo com mais coragem e intensidade. A mesma coisa quando as pessoas iam quebrar a tábua. Elas respiravam, inspiravam e respiravam. Inspiravam e respiravam. Se você já assistiu Karate Kid, a primeira versão lá com Daniel-san, você vai lembrar muito bem como é que funciona isso. O mestre Miyagi falava, inspira Daniel-san, expira Daniel-san. Porque a respiração muda o estado emocional. Então, olha que bonito. Primeiro, você tem um propósito, você tem um motivo muito claro e importante do porquê você quer fazer aquilo. Segundo, você cria qual é a ação, o passo a passo que você tem que fazer. Terceiro, se imagina fazendo nesse passo a passo várias vezes. Quarto, comece a intensificar a sua respiração. A profunda intensifica. Quinto, você precisa dentro de você criar uma linguagem que é eu posso. Eu posso fazer isso. Por quê? Quando tudo isso acontece junto e ao mesmo tempo, isso te dá um impulso, uma condição de você fazer aquilo que diz que precisa de coragem para fazer. É uma construção emocional. Então, por exemplo, antes das pessoas caminharem sobre as brasas, as pessoas ficavam em sala treinando isso para depois fazer a atividade. Antes de elas quebrarem a tábua, elas eram preparadas para aprender a fazer isso, para depois quebrarem a tábua. Hoje em dia, eu não utilizo mais essas metáforas, porque não sinto mais a necessidade de utilizá-las para as pessoas aprenderem a despertar coragem dentro delas. Aqui eu estou explicando apenas com uma metáfora. Você vê até onde isso pode ser útil. Hoje, eu trabalho com os executivos e simplesmente ensino esse espaço. Eles treinam isso diante das reuniões e situações reais do dia a dia e fazem. Às vezes alguém tem que demitir uma pessoa, às vezes alguém tem que chamar uma pessoa para ter uma conversa definitiva. Definitiva é entre dois pares ou dois sócios. A coisa não está legal, tem que conversar para levar aquela relação, aquela sociedade para um novo nível. Pode ser no casamento, pode ser uma situação com o filho que a gente está adiando e não tem aquela conversa. Na medida que você segue esses cinco passos que eu te falei aqui e agora, você automaticamente cria as condições para poder se sentir com mais coragem, agir e fazer acontecer aquilo que você deseja. Propósito claro, linha de ação, ou seja, estrutura das ações que tem que acontecer. Visualização criativa, imaginando várias vezes fazendo isso. Intensifica a respiração e pronuncia em você. Eu posso. É isso. Espero aqui quarta-feira que vem com um novo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.